Essa menina é tão indiferente Falar com a gente e nem sequer olhar molhado Sua boca me convence, seus olhos não me veem Estou cansado de esperar Essa menina ainda tem um troco Me deixou louco de tanto imaginar Que seus olhos não me veem Sua boca me convence, estou cansado de esperar Essa menina é tão indiferente Falar com a gente e nem sequer olhar molhado Sua boca me convence, seus olhos não me veem Estou cansado de esperar Essa menina ainda tem um troco Me deixou louco de tanto imaginar Que seus olhos não me veem Sua boca me convence, estou cansado de esperar Essa menina é tão indiferente Falar com a gente e nem sequer olhado Sua boca me convence, seus olhos não me veem Estou cansado de esperar Essa menina ainda tem um troco Me deixou louco de tanto imaginar Que seus olhos não me veem Sua boca me convence, estou cansado de esperar E não me veem Sua boca me convence, estou cansado de esperar E não me veem Sua boca me convence, estou cansado de esperar Legenda Adriana Zanotto